O que eu faço pra deixar pra trás O que me prende não me solta mais Tem tanto tempo que eu te quero O mesmo tempo que não vai voltar Por isso eu peço que você me esqueça Sobra-me e piora a minha dor de cabeça Me deixe ir pra longe de você Porque não deixa eu tentar te esquecer Vou esquecer nós dois Melhor do que sofrer bem, mas depois Depois Tão dizendo que eu tô meio louca Provavelmente sabem só sua versão Mas é, tô ficando louca Louca pra ficar bem Esquecer nós dois Melhor do que sofrer bem, mas depois Depois Eu não vou mais voltar Atrás Eu prefiro evitar Sei lá Só não fala que não teve sentimento No começo me doava 100% Cê não sabe o que se passava aqui dentro Eu tentei salvar esse relacionamento Eu falhei Eu falhei Um pouco demais Eu falhei Deixei tudo pra trás E eu vazei Te fiz muito mal, mas já te fiz bem Eu sei que eu errei Mas você também Mas você também E é tarde demais pra voltar Atrás Fora 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 Tudo que começamos você jogou fora Como que a gente fica? Só pergunta agora 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 Ainda me chamam de louca Provavelmente sabem só sua versão Mas é Tô ficando louca 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 pra ficar bem Esquecer nós dois Melhor do que sofrer bem, mas depois Louca pra ficar bem Esquecer nós dois Melhor do que sofrer bem, mas depois Eu não vou mais voltar Porque eu não deixo tentar te exercer Atrás Eu prefiro evitar Ou esquecer nós dois Sei lá Não vem mais voltar Atrás Eu prefiro evitar Sei lá